Olá pessoal, dando continuidade aqui em nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados mistos. Dados mistos é quando a gente tem um experimento e dentro dele a gente colheu variáveis que são quantitativas e variáveis que são qualitativas. Quantitativas são expressas por números, por exemplo, altura, peso, dados de contagem, tudo isso é quantitativo. E qualitativo é, por exemplo, cor da pelagem, cor da flor, são carácter que não são quantitativos, não é para esquecer qualitativos. Mas é isso aí pessoal, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, sempre que a gente está aportando muita coisa legal, fique de olho. Mas falando aqui então sobre dados mistos, existem diferentes formas de nós trabalharmos quando a gente tem experimentos dessa natureza. Uma das possibilidades é a gente trabalhar com o que nós chamamos de índice de Goe, que é o que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje. E nas próximas aulas a gente vai aprender algumas outras possibilidades. Dentro aqui do índice de Goe, isso daqui é o algoritmo que ele foi proposto em 1971. Esse daqui é o estimador dele, lembrando que esse estimador aqui é uma medida de similaridade. E como a gente já falou, geralmente a gente trabalha com a medida de dissimilaridade, então a gente tem que fazer 1 menos o valor que a gente obtém aqui, para nós termos aí a nossa matriz de dissimilaridade. Mas a gente volta a falar disso. Então nós temos aqui essa expressão, que é uma expressão que a gente obtém então a medida de similaridade. Quanto mais próximo de 1, vai variar entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, mais similar são os nossos indivíduos. É uma expressãozinha que parece ser um pouquinho complexa, mas não é não. Ela é bem tranquila de entender, bem intuitiva. Nós temos aqui, S, que seria a nossa similaridade, e J. Isso daqui seria o que? A nossa similaridade entre o indivíduo I e o nosso indivíduo J. Então esse IJ indica quais são os indivíduos que a gente está verificando, se são similares ou não. A gente está estimando essa medida de similaridade. Então o I sempre vai referir ao indivíduo I e o J ao outro indivíduo. Nós temos aqui esse K igual a 1, que vai até P. K refere-se ao número que nós temos da nossa variável. Se eu tiver, por exemplo, 10 variáveis, então primeiro eu vou considerar a variável 1, depois a variável 2, depois a variável 3, até chegar na nossa última variável, que é a variável 10. Seria esse Pzinho aqui. P aqui seria igual a 10, que é o nosso número de variáveis. Esse W e JK, isso daqui, pessoal, nada mais é do que o peso que nós vamos atribuir aqui para a comparação que a gente vai fazer. Geralmente, a gente sempre vai colocar o valor 1, que é quando a gente vai fazer uma comparação que ela é válida. Ou seja, quando a gente tem dados para a gente fazer essas comparações. Eu vou imaginar que na hora que eu estava coletando os dados, por exemplo, eu esqueci de anotar o valor para um determinado indivíduo. Aí, por exemplo, o indivíduo 1 tinha esse valor, o indivíduo 2 tem um dado ausente. Num caso como esse, a gente não consegue fazer uma comparação, a gente não tem uma comparação válida. Então, a gente colocaria esse W e J com o valor 0. Então, esse W e J, ele recebe o valor 1 quando a gente tem comparações válidas e o valor 0 quando a gente não tem comparações válidas. A título de exemplo, quando a gente perde, por exemplo, uma informação no nosso conjunto de dados. A gente não consegue fazer, então, essa comparação. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente acrescenta uma informação legal sobre esse W e J, mais para o final da aula. Esse W e J, K, então, ele seria o quê? Ele seria a contribuição da variável K nessa similaridade entre o nosso indivíduo I e o nosso indivíduo J. Esse S e J, K, ele vai receber um valor, ok? Esse valor vai depender se os nossos dados são quantitativos ou se eles são qualitativos. Se os nossos dados são qualitativos, sempre que houver coincidência na classificação do nosso indivíduo para uma determinada variável, esse S e J vai receber o valor 1. Caso contrário, ele vai receber o valor 0, ok? E se a nossa variável resposta, a nossa k-esma variável, ela for quantitativa, aí a gente vai utilizar uma formulazinha, onde nós vamos pegar o valor que nós tivemos, né, para aquele dado quantitativo lá, naquela característica do nosso indivíduo I, menos o valor que a gente obter para o nosso indivíduo II. Nós vamos fazer um módulo, né, ou seja, se essa diferença aqui for negativa, né, também módulo, a gente vai considerar como sendo positivo, a gente vai dividir esse valor por RK. Esse RK aqui, ele é a amplitude que nós temos entre o maior e o menor valor para aquela determinada variável. E isso é muito legal, o que vai fazer com que essa diferença aqui, ó, esse S e J aqui, ele sempre varie entre 0 e 1, ok? Valendo assim, parece um pouquinho complexo essa fórmulazinha, mas vocês vão ver, né, aqui no próximo slide, que é bem tranquilinho a gente entender isso aqui como exemplo. Então, para ficar claro, vamos lá. Vamos imaginar, então, que nós temos aqui um conjunto de dados, onde eu avaliei 5 indivíduos diferentes, 5 genóticos. E para esse genótico, nós temos aqui dados de 5 marcadores moleculares, onde nós colocamos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, né, que seria presença do marcador molecular e o zero ausência do marcador molecular, né, indivíduos que têm o marcador molecular são iguais, aqueles que não têm, não têm, outro não têm, são diferentes, né. Temos aqui dados quantitativos, como a altura e produtividade das plantas, por exemplo. Temos aqui, ó, dados sobre a cor da flor, é qualitativo, né, branco, amarelo, vermelho, né, crescimento, também qualitativo, número de frutos, quantitativo e pelos, né, que aqui é qualitativo também, sim e não. Então, aqui nós temos 5 variáveis, né, qualitativas binárias, 3 variáveis quantitativas, altura, produtividade e número de flores e mais 3 características qualitativas, né, nominais, ok? Então, vamos lá. Para a gente construir, então, a nossa medida de similaridade, ok? Considerando esse coeficiente aqui de Goa, nós vamos fazer o quê? Veja só, como que é tranquilo isso? Nesse primeiro exemplo, a gente vai considerar todas as nossas comparações como sendo válidas. Por quê? Porque a gente tem informação para todos os nossos indivíduos. A gente não tem nenhum dado ausente, não tem nenhum dado faltante, ok? Então, esse nosso peso, tá, e do IJK, ele vai ser igual a 1 para todo mundo. Então, eu coloquei aqui, ó, 1 que multiplica esse, que multiplica isso, que multiplica isso, isso, né, Ou seja, eu coloquei 1 multiplicando aqui todo mundo, né, Aqui embaixo, a gente tem o quê? A soma de todo esse nosso WIJ. Então, só tem 1 multiplicando todo mundo que tem aqui, né, Ou seja, multiplicando todos os valores que a gente está colocando aqui de cada uma das nossas colunas, né, Se a gente tem aqui, ó, 11 variáveis, 1 mais 1 mais 1, 11 vezes, dá 11, né, Então, esse somatório de WIJK é igual a 11. E o que nós temos aqui, então? Nós temos 0 para uma situação de é diferente, ok? Então, 1 e 0, né, é diferente. Então, eu coloquei aqui, ó, 0. 1 e 1, a gente teve a nossa primeira similaridade. Então, eu coloquei aqui 1. 1 e 0 é diferente, né, 1 e 0 é diferente. 0 e 0 eu coloquei aqui, ó, 1, né, 1 deu 0 ou 1 deu 0 é igual, né? Depois a gente volta nisso. Altura e produtividade. Eu coloquei aqui na corzinha azul para ajudar. O que a gente faz? A gente tem a formulazinha aqui, ó, desse SJK, que a gente viu aqui no estágio anterior, né, seria isso daqui. O que seria esse SJK? Ele vai ser, então, a diferença para a nossa variável altura, né, vai ser a diferença do meu indivíduo 1 com o indivíduo 2, né, então 55 menos 57, dividido por, aí nós vamos fazer a amplitude, né, o menor, maior valor, que é 92, menos o menor valor, que foi 40, ok? Dividido por 11. Qual que é o nosso SJK? O nosso SJK aqui também é 1, né, então seria 1 que multiplica isso. E aqui, ó, 1 menos, esse 1 menos aqui, né, só lembrando, esse 1 aqui da fórmula, ok? Nós temos aqui 100 menos 110, então a gente vai ter aqui a diferença que a gente tem entre meu indivíduo genótipo 1 e meu indivíduo genótipo 2 para a produtividade. A amplitude dessa variável vai ser o quê, ó, vai ser o nosso maior valor, que foi 115, menos o nosso menor valor, que foi 80. Quando a gente está obtendo aqui esse denominador aqui, ó, que a gente está chamando de RK, e a gente pega essa diferença e divide por esse RK, por essa amplitude, isso faz com que essa razão aqui de cima, ele sempre tenha um valor entre 0 e 1, né? E aqui, ó, vamos lá. Branco e branco, foi uma coincidência, né? Então, se assimilar, a gente põe 1, ereto e ereto, coloquei 1, né? Número de frutos, 50 menos 55, amplitude de 56, é... ficou errado, né? Não, ficou não. 70, que é o nosso maior valor, menos 50, que é o nosso menor valor, né? Deu aqui 1 e 1, dividido por 11. Então, isso daqui é o nosso estimador, né? Onde nós conseguimos obter, então, a nossa medida de similaridade. Só pra gente resumir aqui, o raciocínio, né? O que a gente tem, então? Eu conto o meu número de variáveis que a gente tem, no caso aqui é 11, então 11 vai ser meu denominador aqui, ok? Vou colocar meu número de coincidências para minhas características qualitativas, então, eu tive uma coincidência, do... Bom, a gente teve uma coincidência, duas coincidências, três, quatro, cinco coincidências, então, cinco dividido por 11, né? Então, somando esses pedacinhos aqui, mais esses dois, mais esse daqui, né? Cinco dividido por 11. Mas, é isso daqui que a gente está obtendo, né? Com esses valores quantitativos, né? Que seria para altura, produtividade, número de flores, né? Então, só simplifiquei o que estava aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai baixar esse valor de 0.675. E como a gente quer uma medida de dissimilaridade, né? Eu quero Dzão, ao invés de Szão, como medida de dissimilaridade, a gente faz o complemento. 1 menos isso, a gente vai achar 0.325. Então, essa é a nossa distância entre o dividido 1 e o dividido 2. Para fazer a distância entre o dividido 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, é o mesmo raciocínio, ok? Para a gente aprender como que a gente faz isso lá no R, eu vou abrir aqui o R, tem aqui o script, nós vamos utilizar o pacote chamado Multi-Briate Analysis, né? A gente já tem uma playlist ensinando como que utiliza várias funções desse pacote. Então, vou ativar aqui o pacote, a gente já ensinou também nessa playlist como que a gente faz a instalação dele. Depois de ativar o pacote, nós vamos vir aqui, né? E vamos abrir um arquivo de exemplo. Então, o arquivo de exemplo que a gente vai utilizar, isso daqui são dados que estão contidos dentro do pacote, a gente chama dados.misto. Vou dar um Ctrl Enter, né? Esses dados.misto, se eu vier aqui e clicar em cima desse objeto que acabou de ser criado, a gente vai ver nosso conjunto de dados. Então, são os mesmos conjuntos de dados que a gente utilizou aqui no exemplo do slide, tudo bem? Como que a gente vai trabalhar? Nós vamos primeiro abrir o manual, né? Dar uma função chamada distância, que é a função que a gente consegue obter medidas de dissimilaridade. Então, a gente tem aqui, ó, distância, uma função aqui do Multi-Briate Analysis, onde a gente consegue ver que a única coisa que a gente precisa é colocar o nosso conjunto de dados aqui dentro da função e o método, a gente precisa colocar método igual a nossa medida de dissimilaridade que a gente quer calcular, que nesse caso aqui é 21. que seria a nossa dissimilaridade de Goer. Então, basta eu vir aqui e colocar distância de dados.misto, que é o nosso objeto, nosso método vai ser igual ao método 21, que é a dissimilaridade de Goer. Olha só, se é dissimilaridade, a gente vai dar o complemento do coeficiente de Goer. Então, fazendo isso, a gente achou aqui, ó, 0,325, se a gente arredondar, entre o nosso indivíduo 1 e o nosso indivíduo 2, né? Que, se nós formos comparar aqui, é 0,325, né? E aqui, né, a medida que a gente vai ter de dissimilaridade entre vários outros indivíduos. Então, vocês conseguem ver que é muito fácil a gente utilizar essa função. O que que acontece? O pacote, o multivíduo de análise, ele já vai vir aqui dentro do seu conjunto de dados e ele sempre vai considerar situações onde a gente tem uma determinada variável apenas o valor 1 e 0, ele já vai considerar como sendo algo binário, ok? Uma variável qualitativa binária. Aquilo que tem letras, ele vai entender como sendo algo multicategórico, tudo bem? E as nossas variáveis quantitativas são aquelas que têm números, né? E não apenas o valor 0 e 1. Então, é sempre assim, né? Se você tiver uma variável binária e quer que ela seja reconhecida como uma variável binária, vocês sempre vão colocar o valor 1 e 0, ok? Poderia também colocar sim e não, sim e não, não e sim, também essa é algo binário. Variável quantitativa vai ser sempre números, né? Seja eles inteiros ou não. E multinomiais, a gente vai sempre colocar palavras, né? Branco, amarelo, vermelho, né? Por aí vai. Fazendo isso, então, a gente consegue obter a nossa matriz de similaridade. Fazendo uma ressalva aqui, muito importante, nós falamos, lá naquela aula lá que a gente falou sobre dados binários, né? Medida de similaridade para dados binários. Vocês assistam a essa aula aí, se vocês não assistiram. A gente falou que quando a gente tem dados, né? Moleculares, a gente tem algumas particularidades que fazem com que, muitas vezes, a ausência de banda no nosso genótipo 1 e no nosso genótipo 2 não faz, não quer dizer necessariamente que os indivíduos são iguais geneticamente, né? O fato de meu genótipo 1 não ter dado essa banda e o 2 também não ter apresentado essa banda pode ser sincero, justamente porque esses dois genótipos, né? Não tinham a sequência de DNA que foi reconhecida para essa marca para efetuar aquele corte no DNA. Mas isso não quer dizer o quê? Que a sequência desse DNA ele não é complementar ao do marcador molecular, né? Mas não quer dizer necessariamente que no nosso genótipo 1 e no genótipo 2 ele tem a mesma sequência de DNA naquele dado local. Então, quando a gente está trabalhando com dados moleculares, né? Geralmente, quando a gente tem a ausência de bandas no genótipo 1, genótipo 2, por exemplo, né? A gente utiliza o que a gente chama de índice de jacarte. Vocês podem assistir aquela aula lá do medida de similaridade para dados binários que vocês vão ver aí isso. Nesse caso aqui, então dentro do índice Goer nós podemos vir aqui e considerar, então, esse M5 quando a gente tem 0 e 0 como sendo com um peso igual a 0 ou seja, o bloco aqui é um type igual a 0 ou seja, a gente não vai considerar informações onde a gente teve 0 e 0, né? Se eu estou considerando o meu wjk para a nossa variável 5 igual a 0 na hora que a gente fosse somar os wk então a gente vai ter aqui, nesse caso 10 informações vai ter 10 comparações válidas essa daqui não seria uma comparação válida Então a gente teria o estimador aqui dessa fórmula dessa forma, ok? A gente chegaria nessa medida aqui de similaridade ou complementar a gente chegaria aqui nessa medida de similaridade 0.357 Aqui no R se a gente for fazer isso é a mesma cor, a mesma raciocina vou colocar aqui a ctrl-c, ctrl-v Para que o pacote ele considere 0 e 0 como sendo uma medida não válida basta eu vir aqui e colocar método igual a 22 Se eu fizer aqui isso a gente vai ter aqui a nossa medida de dissimilaridade considerando então aquele 0 e 0 como sendo indivíduos que necessariamente não são nem iguais nem diferentes ou seja, a gente considera essa informação Então aqui é só resumindo Quando a gente tem dados binários a gente tem lá 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0 Quando o 0 e 0 ele demonstrar que os indivíduos são similares Ok? A gente vai considerar o método igual a 21 Em situações específicas como o resto de dados marcadores moleculares por exemplo onde o 0 e 0 não quer dizer necessariamente que eles são iguais nem que eles são diferentes ou seja, é uma comparação que a gente não consegue fazer então a gente vai utilizar que a método é igual a 22 Toda vez que aparecer 0 com o indivíduo 1 e 0 com o indivíduo 2 ele vai desconsiderar essa comparação E se por um acaso nós tivermos perda de uma determinada observação um determinado dado que a gente não coletou aí dentro do nosso conjunto de dados para aquele valor perdido aquele valor que a gente não tem basta a gente colocar o NA maiúsculo na hora que a gente estiver tabulando que aí o R ele vai reconhecer o NA como um dado ausente e independente de qual desses métodos a gente utilizar o 21 ou 22 ele vai considerar aquilo ali como uma comparação não válida também a gente vai ter a medida de dissimilaridade de forma correta tranquilo? Então é isso isso daqui é uma possibilidade muito legal para a gente trabalhar quanto a gente tem dados mistos na próxima aula a gente vai ver aqui umas outras alternativas tudo bem? Para quem não se inscreveu no canal se inscreva compartilhe o vídeo aí ajuda aí o nosso canal a crescer e até a próxima aula